Passa sol, passa chuva, passa frio, passa geada em Curitiba, para quem não é de... É lá do Rio de Janeiro que não tem geada, mas aqui esfria bastante e estamos aqui nessa luta e nessa resistência. Então, passar aqui quem vai falar primeiro, nosso companheiro Márcio Macedo, nosso vice-presidente aqui também do PT Nacional, do Sergipe, também está lá pelo PT no nosso Comitê Nacional, Comitê Lula Livre. Passa aí a sua impressão e o que o Lula conversou aqui para todos nós, na nossa vigília. Boa tarde a todos. Estão ouvindo bem aí? Boa tarde a todos os companheiros, todos os companheiros. Boa tarde a todos que nos assistem, nos veem, nos ouvem pelas redes sociais do presidente Lula. Primeiro, ele falou comigo e a Paulo da gratidão de vocês da vigília de estarem aqui. Até, inclusive, sugeriu que a Direção Nacional do PT, os dirigentes, pudessem se revezar e vim aqui ficar quando vocês ficam aqui na vigília, que isso é um exemplo de companheirismo, de cidadania cívica, né? E que ele tem muita gratidão por tudo que a vigília tem feito nessa resistência. Levamos os presentes que vocês deram, dos artistas aí, do movimento humanos, movimento humanos direitos. Então, uma demonstração de gratidão pela resistência que a vigília faz pelo Lula Livre, sobretudo por provar a inocência do Lula. Nós, eu e o Paulo, informamos a ele como está sendo conduzido e organizado o Comitê Lula Livre. Eu relatei a decisão da Executiva Nacional do PT, junto com o Comitê Lula Livre, com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com os intelectuais, artistas, que nós tomamos a decisão de fazer a caravana Lula Livre pelo Brasil. O companheiro Fernando Haddad vai sair junto com as demais personalidades, militantes e companheiros do PT, dos movimentos sociais, do Comitê Lula Livre, dos outros partidos que queiram nos acompanhar e descontir conosco a formatação dessa caravana, fazer as caravanas Lula Livre pelo Brasil para conversar com o país e mostrar a inocência do presidente Lula. Ele falou muito fortemente que a dignidade dele é maior, inclusive, que a liberdade. Ele quer ser livre, mas quer as pessoas sabendo que ele é inocente e que não cometeu nenhum desses crimes que é atribuído a ele pelo juiz Sérgio Moro, pela juíza e pelo Delenhor. Falou e pediu que a gente rodasse o Brasil nas caravanas Lula Livre com o companheiro Fernando Haddad, que vai liderar essas caravanas pelo Brasil, com a presença da presidenta Gleice, com a presença dos senadores, deputados do PT, dos outros partidos, com os movimentos sociais, para exigir que o juiz Sérgio Moro, que não é mais juiz, que está agora na política, prove que ele cometeu algum crime. Que Delenhor prove que o PowerPoint dele está correto e que a juíza que fez essa sentença tão esdrúxula possa provar que ele cometeu algum crime. Então, as caravanas Lula Livre pelo Brasil, com o companheiro Fernando Haddad e os companheiros que vão se somar a esse debate, nós vamos rodar o Brasil informando as pessoas, conversando com os movimentos sociais, dialogando com os democratas desse país inteiro, conversando com os homens e mulheres deste país, pedindo e exigindo que Moro Delenhor apresente uma única prova contra o presidente Lula. Que nós queremos a liberdade de Lula porque ele é inocente. Então, isso que ele pediu para transmitir ao Brasil, para transmitir a vocês aqui da Virgília, agradecendo aos brasileiros e as brasileiras que estão no país inteiro em Virgília, como vocês ficam aqui em Curitiba, pela liberdade dele e sobretudo para provar a inocência do presidente Lula. Então, ele concordou com a decisão da executiva nacional do PT das caravanas Lula Livre com o companheiro Fernando Haddad e pediu que a gente rodasse esse país, dialogando com o povo e mostrando a sua inocência e a necessidade dele estar livre, porque é uma injustiça muito grande alguém estar pagando por aquilo que não fez. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que é importante, Paulo, também você colocar as suas impressões do que ele falou. Eu deu todo o recado. É isso? É. Então, é isso, companheiros. Estamos juntos. Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Lula Libre! Estamos na resistência e na luta. Lula Libre! 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 Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar, aqui está o povo de Lula sem medo de lutar, Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar Aqui está Prenderam o nosso Lula, seremos resistência Porque você é luta 7 de abril, prenderam o nosso Lula Seremos resistência Porque você é luta O Stoker pediu aqui pra nós fazer uma foto coletiva Como ele sempre faz Então vem todo mundo pra cá Ele pediu que ele não vai falar que o recado foi passado Então pedi aqui pra todos e todas Foi passado pelo companheiro Márcio Macedo Pedi aqui pra todos e todas vim pra cá Que o Stoker fica ali, né? Sempre a nossa foto coletiva aqui Com todos e todas as nossas companheiras Lula, livre! Lua, 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 livre!